Música Nesta quarta-feira os parlamentares iniciaram a ordem do dia analisando a proposta apresentada pelos deputados Maxi Lemos, André Siciliano e Dionísio Lins que garante a famílias de baixa renda que tenham único imóvel no estado e morem nele o direito à assistência técnica de habitação e interesse social Segundo o texto, para ter direito às reformas de melhoria habitacional gratuitas, as famílias devem residir no local por no mínimo três anos Para os parlamentares, a política tem o objetivo de assegurar moradia digna, contribuindo para maior salubridade, habitabilidade e segurança A matéria recebeu 15 emendas e retorna para análise das comissões O que precisa às vezes é um reparo de 10, 12, 15 mil reais, que você dá uma dignidade à pessoa, melhora o telhado, bota a porta, faz o banheiro, bota o piso decente E isso, às vezes uma reparação elétrica que pode pegar fogo a qualquer momento na casa da pessoa O que nós queremos é a regulamentação, fruto da experiência de quem está vivendo todos os dias essa luta Então a visão do projeto é amplamente social, independente se vai contratar esse ou aquele instituto, essa ou aquela universidade Isso não importa, o que importa, desde que seja lícita, não importa O que importa é de verdade a gente atender quem mais precisa, essa é a visão desse projeto O deputado Rodrigo Amorim quer criar o programa Sou Jovem, Sou Empreendedor O objetivo é fomentar a criação de novas empresas no Estado e incentivar os jovens a empreenderem ou assumirem cargos de gestão nas empresas Entre as principais medidas previstas no projeto estão a capacitação de jovens, a concessão de linhas de crédito a juros baixos E o incentivo da contratação dos participantes do programa pelo Estado A matéria aprovada segue para análise do governador O deputado Bebeto quer garantir aos consumidores de produtos que dependem de entrega ou montagem por parte dos fornecedores O direito de modificarem a data de vencimento do carnê de pagamento Caso não sejam cumpridos os prazos determinados no ato da compra A proposta aprovada segue para sanção ou veto do governador Uma proposta da ex-deputada Tânia Rodrigues também foi discutida durante a sessão O texto impõe uma série de obrigatoriedades para que eventos ao ar livre realizados no Estado do Rio Sejam adaptados para receberem pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida Instalação de rampas, rotas de fuga, locais reservados, sinalização de bares e bilheterias Colocação de pisos planos horizontais São algumas das determinações impostas pelo projeto Que foi aprovado em primeira discussão Instituições financeiras que atuam no Estado podem ser proibidas de ofertarem e a celebrarem Por meio de ligações telefônicas, contratos de empréstimo financeiro com pensionistas e aposentados É o que propõe a proposta apresentada pelo deputado Gustavo Schmidt Que recebeu três emendas e retorna para análise das comissões A deputada Marta Rocha quer obrigar escolas da rede pública e privada de ensino A disponibilizarem armários ou locais apropriados para guardar insulinas, seringas, canetas aplicadoras E demais utensílios que sejam utilizados por alunos com diabetes O texto recebeu duas emendas e retorna às comissões E o deputado Coronel Jairo quer criar no Estado o programa Endometriose Sem Trauma Com o objetivo de incentivar empresas a oferecerem de forma voluntária até três dias de licença endometriose A todas as funcionárias que apresentarem o quadro da doença A empresa que aderir ao programa vai receber o selo amarelo Que poderá ser utilizado na divulgação de serviços e produtos A proposta aprovada segue para a segunda discussão Operadoras de telefonia e concessionárias de transporte público Devem disponibilizar aos usuários de telefone celular o pleno funcionamento dos aparelhos Dentro das composições e estações de embarque As empresas de telefonia móvel deverão viabilizar esse direito Por meio da instalação de repetidores de sinais nas passagens subterrâneas E dentro dos trens e metrô O texto assinado pelo deputado Márcio Canella Também proíbe a cobrança de taxas extras pela prestação do serviço A matéria aprovada ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário A matéria aprovada ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário A matéria aprovada ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário A matéria aprovada ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário A matéria aprovada ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário A matéria aprovada ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário A matéria aprovada ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário A matéria aprovada ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário